Olá, meu nome é Sidney Neitzky, sou graduado em Sistema de Informação, docente na rede Senac há mais de 20 anos. Pessoal, então, seguindo nosso curso aqui de Microsoft Excel 2016, o programa de panelas eletrônicas da Microsoft. Pois bem, então, olha só, vamos começar. Olha só, pessoal, o que você precisa entender aqui, primeiramente, que tem uma diferença quando você vai inserir os dados aqui, ok? Então, cada célula, cada uma dessas caixinhas é uma célula e ela está pronta para receber informações, ok? Então, tem uma diferença, se eu digitar, por exemplo, 1.5, opa, desculpa, ficou desligado meu no lock aqui, perdão, 1.5, 1.5, ok? E agora eu vou digitar diferente, vou colocar 1.5. Ô, cara, 1.5. Aí, tá, meu teclado está falhando aqui. Primeira diferença, qual que é a diferença desses dois caracteres aqui? Olha só, vejam que em uma célula, em um campo aqui, o número ficou à esquerda, no outro ele ficou à direita. Por quê? Primeira diferença que você tem que entender, tá? Você nunca, eu disse nunca, ok? Você não vai colocar o ponto para decimal. Ou seja, esse ponto aqui levou todo esse número para a esquerda. Significa que, para o Excel, isso aqui não é um número. Para o Excel, isso aqui é uma palavra, como se fosse Maria, arroz, feijão, não é um número. Por conta do ponto, porque para ele o ponto é um caractere, um caractere de texto, ok? Já o vírgula, assim, ficou à direita. Então, esse, quando o número ficar à direita, é porque ele entende como número, então ele aceita como número. Para entender melhor, isso aqui você não poderia usar em uma fórmula, já isso aqui você poderia usar em uma fórmula. Então, isso aqui está incorreto, isso aqui está correto. O ponto você usa apenas para milhar, por exemplo, mil e quinhentos, um ponto, quinhentos. Ó, vejam que ele ficou à direita, ok? Porque eu tenho um separador de milhar aqui. O vírgula é para a casa decimal, então aqui está incorreto, você não pode usar, ok? E se ele usou à direita, é porque ele entende, o Excel entende como sendo um número, e se ele for para a esquerda, alguma coisa está errada, para ele é um caractere. Ou seja, você não poderia, por exemplo, usar esse número num cálculo. Por exemplo, se você colocar, por exemplo, esse aqui mais esse aqui vai dar erro, porque não existe, por exemplo, Maria mais 1,5, porque isso aqui é um caractere, é um texto, não é número, ok? Então, você precisa entender essa diferença aí, certo? Então, quando ele alinha à direita, é porque ele é um número, quando alinha à esquerda é um caractere. Então, outro exemplo, vou colocar aqui, por exemplo, o número 100, enter, ficou à direita, ok? Não importa a largura da coluna, certo? Ficou à direita. Se eu colocar aqui, por exemplo, Maria, ó, ficou à esquerda, porque para o Excel Maria é um texto. Ele entende como sendo uma palavra, e é uma palavra, tá? Mas é que ele faz isso aqui, para depois, na hora de você usar uma fórmula, ele entender que isso aqui ele pode usar uma fórmula, tipo 100 mais 50, 100 vezes 50, uma função lógica, enfim, qualquer função aqui dentro, já o Maria não. O Maria, você não pode falar Maria mais João, não existe isso, tá? Isso aqui é a diferença, então, por isso que quando eu coloquei ponto, ficou à esquerda, decimal à direita. Perfeito. Deixa eu dar um delete aqui, vou voltar aqui, ó, tá? Puxa um pouquinho aqui, não tem problema, diferença aqui, não tem problema. Outra coisa, nós temos aqui três ponteiros de seleção. Então, eu vou colocar, por exemplo, aqui, ó, Maria, de novo. Aqui eu vou colocar o número 2, vai ficar à direita. Aqui eu vou colocar, sei lá, o número 200, ficou à direita. Perfeito. Esse ponteiro que você está usando aqui, olhando aqui, esse maisinho branco, a gente chama de ponteiro de seleção, ou seja, você clica, ele seleciona. Como eu quero selecionar as três células juntas, eu clico na primeira e arrasto até a terceira. Vejam que ele selecionou as três. Ah, não, está só duas, professor. Não, a primeira sempre fica assim, vazada, mas veja que a bordinha está em todas as três. Por quê? Para ele saber, para você saber que você começou a selecionar de cima para baixo e não de baixo para cima. Ok? Não significa nada, certo? Mesma coisa se você tiver aqui um bloco de seleção, ó, ele começou daqui, mas está selecionado a junta. Esse aqui, então, é o ponteiro de seleção. Perfeito? Agora, tem um outro ponteiro aqui, depois que você selecionar, ou mesmo que você não selecione, se você deixar o mouse na borda, não nesse pontinho aqui que eu já vou explicar, ok? Se você não deixar o mouse no corpo da célula, mas na borda, ao redor, aqui, vai aparecer esse maisinho com essa imagem, sinal de setas abaixo, né? E você clicar, você vai estar movendo o conteúdo daquela célula para outro lugar, é muito perigoso, tá? Por que perigoso? Porque você vai estar bagunçando a célula, a planilha. Até porque ela vem junto, se você tivesse fundo vermelho, borda amarela, ele viria junto, esse fundo vermelho e borda amarela, tá? Então, ele bagunça, ele faz uma confusão danada. Dê Ctrl Z para desfazer, ok? Então, ponteiro de seleção e ponteiro para você mover, que é essa aqui, ó. Então, você vai acabar movendo o conteúdo daquela célula, perfeito? Deixa eu dar um delete aqui. Agora, tem um outro detalhe interessante, vou colocar aqui, por exemplo, meu nome, tá? Sidney. Sidney. Vejam que o cursor está piscando, está piscando porque eu ainda estou digitando. Depois que você terminou de digitar, você dá Enter ou clica fora, tá? Para confirmar o que você fez. Esse outro ponteiro aqui, ó. Então, nós temos o ponteiro de seleção, temos o ponteiro de mover, que é essa aqui, e temos esse aqui. Esse aqui a gente chama de alça do alto fio. O que faz a alça do alto fio? Se você clicar e puxar para baixo, ó, vejam que ele copiou. Sidney, 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 porque é uma sequência. Copiou. Agora, se você colocar, por exemplo, aqui, ó, Sidney, espaço 1, Enter, selecionar e fizer o alto fio, ó, que ele fez? Ele já fez 2, 3, por quê? Porque ele entende que existe uma sequência lógica. Depois do 1 vem o 2, depois vem o 3, assim por diante. Agora, se você vier aqui em cima e colocar, por exemplo, janeiro, o que é que vem depois de janeiro, pessoal? Vem fevereiro. Então, a mesma coisa. Ele entende, vejam que eu selecionei, tá? Eu digitei, cliquei fora e selecionei. Você pode, aí outra coisa, você pode arrastar tanto para baixo como para a direita, tá? Então, ó, ele fez uma sequência lógica, porque existe uma sequência lógica. Depois de janeiro, fevereiro, março e assim por diante. Se você colocar, por exemplo, aqui, ó, Jan, Jan, Januar aqui, ó, ó, também ele vai entender que existe uma sequência lógica e fez até o final, tá? A mesma coisa, deixa eu selecionar tudo isso aqui. Delete. A mesma coisa, se você colocar aqui, por exemplo, domingo. Depois de domingo, vem o quê? Logicamente, vem segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, assim por diante. Então, vem aqui assim, dou dois cliques, ó, entra divisória aqui, ó, das colunas, ele já aumentou. Tá vendo? Existe uma sequência lógica, entendeu? Então, tudo que existe uma sequência lógica, ele faz sozinho. Então, se você colocar, por exemplo, meses, dias da semana, primeiro bimestre, enfim, tudo que existe uma sequência, ele faz sozinho para você. Uma outra coisa, a data, tá? Então, eu vou colocar aqui, ó, 4 barra 08 barra 2017, que é a data atual, ok? Agora, quando você puxa aqui, ó, o que ele fez? Ele trocou o dia, ele trocou o dia, mas não trocou o mês e não trocou o ano. Só que nesse caso, ele apareceu aqui, ó, ó, tá vendo aqui, ó? Então, por exemplo, não, ele tá a preencher série, então eu quero preencher apenas os meses. Tchum! O que ele fez? Ele manteve os dias, trocou os meses e, logicamente, quando chegou aqui no mês 12, ele trocou o ano também, né? Eu vou trocar os anos, então ele manteve os dias, manteve os meses e trocou o ano. Veja que interessante? Então, ou seja, tudo quando for sequência lógica, a alça do alto fio, que é esse pontinho preto aqui, eu fiquei esse maisinho preto, ele faz sozinho para você, ok? Então, vejam que você precisa entender esses três ponteiros de seleção, no meio, clique, arrasta, seleciona, na borda para você mover o conteúdo da célula e ainda a alça do alto fio quando for uma sequência lógica, perfeito? Aí está, então, e, além do mais, a parte de você entender o conceito, né, de quando ficar à direita é número, então veja que aqui está à direita, ó, ou seja, e quando ficar à esquerda é caractere, ok? Certo, pessoal? Então, beleza, agora na próxima aula vamos dar uma sequência melhor aqui para a gente entender melhor. Fiquem comigo, grande abraço, tchau, tchau!